Eu Sinto Bem Alguém de mim se aproxima e fala baixinho ao meu coração É o meu Jesus querido que vem de mansinho, me estende a mão É o meu Jesus querido que vem de mansinho, me estende a mão Se estás feliz, meu irmão, deves cantar Antes que cheguem os seus dias de chorar O tempo passa, tão depressa pra não mais voltar Se estás feliz, meu irmão, deves cantar A minha alma glorifica com toda a ternura O meu Deus chamou Pois sinto o seu poder imenso a me envolver com todo o ardor Eu ouço uma voz tão meiga e um braço forte a me proteger É o meu Jesus querido que vem de mansinho, me estende a mão Se estás feliz, meu irmão, deves cantar Antes que cheguem os seus dias de chorar O tempo passa, tão depressa pra não mais voltar Se estás feliz, meu irmão, deves cantar O tempo passa, tão depressa pra não mais voltar Se estás feliz, meu irmão, deves cantar Então, eu vou te ver E aí 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 O que é isso?